E aí pessoal da Câmara Escura, tudo bom? Meu nome é João Solimeu e hoje nós vamos falar sobre Brooklyn, outro filme que está concorrendo ao Oscar. Brooklyn é um filme extremamente delicado em que emoções fortes são passadas da forma mais contida possível. Um cinema bem à moda antiga, mas isso como um elogio e não como uma falha do filme. O roteiro que também está concorrendo ao Oscar foi escrito pelo Nick Hornby, que adaptou um livro irlandês que conta a história de uma moça chamada Elish, que é interpretada muito bem pela Saoirse Ronan. A Elish é uma moça simples da Irlanda, uma cidade bem pequena na Irlanda, que não tem muito futuro, a cidade é pequena, ela não vê possibilidade de crescer e a irmã consegue uma passagem para ela para Nova York. Fica até difícil falar sobre o filme, porque ele é assim, extremamente simples na história por tratar de relações humanas. Eu vou deixar aqui um aviso, se você não assistiu esse filme e não quiser saber muitos detalhes, eu vou dar um aviso de spoilers agora, tá? A Elish passa por problemas comuns a uma pessoa que está longe da família, ela sente saudade, ela escreve cartas. Ela conhece um rapaz, interpretado pelo Emery Cohen, ele faz um italiano, também filho de imigrantes italianos. Tudo parece que caminhar para um filme calmo, assim, e é quando acontece um problema na Irlanda em que ela é obrigada a voltar. O filme tem uma segunda parte, que é passada na Irlanda, ela volta para a Irlanda depois de ter se comprometido com o Tony, o namorado dela, em Nova York. Ela volta para a Irlanda por causa de uma tragédia pessoal, que eu não vou revelar qual é. E aí, é muito interessante essa volta para a Irlanda, porque ela começa a redescobrir o lugar onde ela partiu. As coisas que antes pareciam tão pequenas e tão sem perspectiva, de repente ela consegue arrumar um emprego. Tem um rapaz que começa a se interessar por ela. O rapaz, inclusive, é interpretado pelo Donald Gleeson, que o ano passado esteve em Ex Machina, esteve em Star Wars, esteve nesse filme. Ele esteve no regresso. Todo aquele processo de redescoberta da origem dela acaba criando um conflito, né? Porque ela já estava, quando ela estava começando a se estabelecer nos Estados Unidos, no Brooklyn, praticamente começando uma nova família nos Estados Unidos, etc. Agora, ela se vê tentada a voltar para casa. Eu confesso que eu me surpreendi. Eu comecei a ver esse filme sem esperar absolutamente nada. Eu achei que fosse ser um filme bobinho, mas aos pouquinhos ele vai te conquistando. Você fica interessado na história dela, da Ellish. Em um cinema tão cheio de efeitos especiais e qualidades técnicas como existe hoje, é bom falar de um filme pequeno, mas muito bem feito como esse, que fala sobre pessoas e histórias humanas. E a gente vai dar quatro estrelas para a Brooklyn, ok? Você assistiu? Deixa um comentário aqui no YouTube, um like, se você quiser. Ou então segue a gente aqui no canal, é só clicar aqui que você se inscreve, ok? Meu nome é João Sulim e a gente vai ficar por aqui. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus